Vamos agilizar, qual que é a última pergunta? Olha, boa sorte! Valeu! Senhoras e senhores, Douglas Viegas aqui com nada mais nada menos do que ele, Marcelinho Huerta, seja bem-vindo. Como é que vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Pronto pra falar um pouquinho de basquete, meu truta? Sempre pronto. Então, vamos lá. Marcelinho, em primeiro lugar, cara, obrigado pelo seu tempo por você ter vindo até aqui. E você, você sabe, a gente tem uma admiração muito grande pelo seu jogo. Você conquistou isso pela sua história, por tudo que você já fez. E eu queria saber uma coisa, como é que está o Marcelinho hoje? Olha, primeiro agradecer a presença aí nesse programa novo, Ninja. E que é um programa que acho que faltava para o nosso esporte, porque muitas vezes os programas são muito engessados e acho que é legal você ter a oportunidade de vir num programa assim e falar abertamente de basquete, sem vírgula, sem restrição nenhuma. Então, acho que isso aí é uma coisa muito legal para o nosso esporte, ainda mais com gente que é do meio como você, que jogou, que sabe, que conhece os jogadores hoje em dia melhor que ninguém. Então, obrigado pela oportunidade. É um prazer de estar aqui. Gente, nossa, você está começando a ficar amadouro. Nossa. Vamos lá. Estou bem, estou treinando, estou de férias agora. Estou ainda resolvendo minha vida, estou sem rumo. Mas mantendo o corpo em forma, porque é importante para quando pintar alguma coisa aí... Tem que estar sempre pronto. Tem que estar pronto, exatamente. Não tem essa mesmo. Quero saber uma coisa em primeiro lugar. Qual a influência do teu irmão na tua vida? Porque a gente que jogou, eu joguei muito quanto seu irmão, eu acho ele muito bom de bola e vou te falar a verdade, eu não sabia que é o Marcelinho Huertas. Eu conheço o Felipe Huertas, o Teta. Se estiver assistindo aí, um abraço. Qual a influência dele na tua vida, cara? Eu digo em termos de basquete. Olha, em termos de basquete, acho que é 100%, praticamente. Porque se não tivesse sido ele para ter sido o meu espelho, o jogador que eu sempre fui assistir quando eu era pequeno, que ele tinha as bolas no quarto, roubava as bolas dele, ficava bravo comigo. Se não fosse por causa dele, eu nunca teria começado a jogar basquete. Talvez eu tivesse ido para o outro lado, que eu não consigo nem imaginar o que teria sido. Acho que o fato de meu irmão ter começado a jogar cedo, e eu ter seguido os passos dele, ir ver ele jogar, ir ver ele treinar, ter pego o gosto pelo basquete desde muito moleque, acho que fez com que, hoje em dia, eu... Lógico, são muitos fatores que fizeram com que eu me transformasse num jogador profissional de basquete. Mas sem dúvida, se não tivesse sido meu irmão, com certeza não teria sido esse rumo. Não tinha essa carreira, não tinha o que você tinha. Baseado nisso, cara, eu queria saber uma coisa de você, cara. Vendo seu irmão jogar, o pessoal esquece que não é só treino. Cara, você precisa pensar o jogo, ainda mais você como armador. O teu irmão era um dos melhores que eu já vi em controlar, porque graças a ele a gente não conseguia ganhar a porcaria do Juvenil. Olha uma mágoa que eu tenho no peito, cara. Palmeiras e Pinheiros. A gente não conseguia ganhar o Juvenil pela habilidade dele de controlar relógio, de controlar o time, de pôr a bola na mão do cara certo. Você se considera um estudante do jogo? De verdade. Eu tô falando sério. De ver filme, estudar, saber conhecer seus companheiros, saber quem que é quem. Você se considera um estudante do jogo? Muito. Eu acho que até, às vezes, além do que eu deveria pensar. Assistir vídeos do NBA é muito legal, porque pra você ver como o jogador... Às vezes você repara no movimento, repara como o cara dirige na quadra. Mas o mais importante, por exemplo, acho que hoje em dia, pros jogadores, é você saber analisar os seus adversários, tanto as características fortes deles, tanto de ataque como de defesa, ou como você vai defender esse cara. Você sabe que o cara com a bola na mão, geralmente de fim, tem a mão direita. Com a bola no chão, ele é mais esquerda pra arremesso, direita pra penetração. E você ter essa sabedoria de analisar e de, no jogo, você poder reagir. Você tá marcando tal cara, esse cara tem uma característica. Outro cara tem outra característica e você tá sempre indo de acordo com isso. Então... Mas não é você se preocupar somente pelo seu jogador. Eu, como armador, pelo menos... Tem que ver o time inteiro. O time inteiro, e eu me preocupo. Eu estudo o scouting defensivo, o scouting ofensivo. Como é que o time defende? Como é que eu vou jogar o pick and roll contra uma defesa mais agressiva? Contra uma defesa que é mais conservadora? Contra uma defesa de troca? Que jogadas que eu posso chamar? Se um jogador tá quente no momento, que jogada que eu posso fazer pra ele? Em que situação? Se é um arremessador? Se é numa saída de bloqueio? Ou numa situação de pick and roll que o homem dele vai ser obrigado a fazer uma ajuda? Existem mil variáveis que você tem que se adaptar durante um jogo pra poder encontrar as melhores soluções. Não só no ataque, mas na defesa também. E eu troco muita... Eu sempre troquei muita ideia com os técnicos, principalmente com os assistentes técnicos, que são mais responsáveis por essa parte mais... Essa parte mais de educação, mais tática que o técnico do jogo. Ele tá muito mais se preocupado em dirigir os assistentes nos detalhes específicos, né? Então, eu acho que na minha função, eu sempre me preocupei muito com isso. Saber, pô, tal jogada. Os caras, às vezes, tem time que tem 40, 50 jogadas e vendo os vídeos durante a preparação, sempre tento decorar. Não decorar porque decorar, mas você... De tanto que você tem repetição, você sabe... E você sabe pra quem que vão jogar, que tipo de desbloqueio é. Então, você pode aconselhar... Olha, cuidado que agora é um bloqueio por linha de fundo ali. Os caras sempre saem no U, corta o bloqueio. Você poder, tipo, aconselhar... Então, eu viajo muito, assim. Eu sempre tento fazer uma preparação antes do jogo, muito... Nível mental muito importante, porque acho que isso, hoje em dia, principalmente pra jogador da minha posição do armador, eu acho que é vital pra você poder dirigir um time, não só no ataque, mas na defesa, e você poder ser um grande coordenador ali na quadra. Claro que, às vezes, o técnico tem todo o planejamento tático e tal, mas ele do banco, às vezes, não pode fazer o que você pode fazer na quadra. Então, você poder transmitir pros seus companheiros isso. Então, eu sou um cara muito estudioso, eu fico muito tempo... Se preparar mesmo pro jogo, porque é uma cobrança que a gente sempre teve com todo companheiro de equipe, não é simplesmente jogar basquete. Você precisa saber a situação, e eu queria saber isso aí. Como que você trabalha essa parte de controle do relógio, cara? Isso eu acho uma coisa fundamental no jogo. Você precisa saber exatamente quanto tempo a gente tem, quanto falta. Você trabalha aí, se você tá prestando atenção, tem um minuto e meio, eu tenho 33 segundos, dá pra fazer um 2 para 1 aqui, segurar essa bola. Isso daí, cara, é fundamental pra mim no jogo. Tenho que saber... É muito bom ouvir você falando isso, porque a galera entende que o basquete é muito mais do que simplesmente entrar na quadra e bater bola, tá? Então, vendo isso daí, e você baseia, qual seria o scout pra você marcar o Marcelinho Ertas? Ah, eu não sei, é difícil... Pra mim, posso afastar? Deixa ele? Afasta e paga? Não sei. Isso é uma coisa, uma visão minha, você fala assim, eu tô errado. Eu sei que você mete bola. Você fica à vontade mesmo, chutando, você fica de boa, tranquilo, afastou, você se sente bem, você tá entendendo, entendeu? Porque é que nem o scout que eu iria fazer com você, lógico que eu teria que afastar, mas o seu jogo de pick and roll é muito cruel. Fazer uma proposta. Por exemplo, se você vai jogar contra... Eu tô num time, por exemplo, na Seleção Brasileira. Na Seleção Brasileira eu vou jogar de um jeito, no time do Barcelona eu vou jogar de um outro jeito, porque você tem que se adaptar de acordo com o time que você joga, com as características que você tem de jogador, com o peso que você tem em cada jogador, com o tipo de protagonismo que cada jogador tem dentro do time. E claro, às vezes, num jogo você pode ter um protagonismo pequeno que você passa desapercebido, e em outro jogo, um dia depois, numa mesma competição, numa Copa América, no Mundial, numa Olimpíada, que você joga um dia atrás do outro, você pode ter um jogo brilhante. Então, acho que o mais importante quando você joga alto nível é você ter essa sabedoria, principalmente quando você joga um time forte, um time que você tem algum tipo de aspiração, de conseguir um resultado bom, uma medalha, conseguir chegar numa final, ou ser campeão de algum torneio, de você saber jogar de acordo com o que o jogo te oferece. Você não ir pro jogo pensando, ah, hoje eu preciso fazer 15 pontos, dar 6 assistências e pegar 4 rebosses. Isso aí é uma coisa que hoje em dia, se você vai com uma mentalidade assim, você não tá preparado pro jogo. Às vezes depende do que você falou, pô, no pick and roll. Depende, se a defesa é mais conservadora, às vezes você vai ter mais opções de arremesso, quando uma defesa é mais agressiva, você tem que jogar com passe, você, às vezes, não vai ser o criador da assistência, mas você vai dar o primeiro passe pra você gerar uma assistência no segundo passe. Dependendo dos jogadores que você tenha jogando no meu time, você vai fazer um tipo de defesa contra mim, de um jeito ou de outro, entendeu? Porque você vai ter que ver, putz, o Marcelinho, nesse time aí, tem um papel muito importante de anotação. Então, putz, é fazer a bola sair da mão dele e fazer outros jogadores tomarem uma decisão. Em outras palavras, se eu jogar contra o Marcelinho Huertas, eu tô ferrado. Não, nossa, não. Não sei, eu sei, eu tô ferrado, eu não sei, eu vou afastar a leitura do jogo dele, Elidio. Mas agora, falando sério, eu jogava o Marcel, ele sempre pregou isso, que é a defesa que dita como a gente vai jogar. Exato. Então, a gente não tem como se preparar dessa maneira. Eu falei isso de um modo, mas a gente sabe que o jogo é muito mais dinâmico do que isso, né? O piquem rolando hoje em dia o tempo inteiro. Então, a gente sabe que tem uma série de efeitos. Então, não dá pra marcar o Marcelinho Huertas, ponto final, e é isso mesmo. Pra quem que você considera o cara que, realmente, quando você vai jogar contra, você sabe que você tá numa noite muito longa ali? Spanullis. Spanullis é um jogador que é muito completo e, além de ser um jogador muito respeitado, lógico, tudo que ele é respeitado foi pelo que ele conquistou. É um jogador que tem, durante o jogo, muitas posses na mão dele. Às vezes, a bola passa na mão dele no mesmo ataque duas, três vezes. É um jogador que joga num jogo, talvez, de 40, 50 piquem rols. É um jogador que é muito agressivo, que, se você defende conservador, ele vai chutar a bola de três com alta porcentagem. Se você joga agressivo, é um jogador que sabe fazer aquele split no piquem rols. É um jogador que sabe jogar com passes, sabe fazer a leitura de onde tá vindo ajuda pra fazer um passe rápido, pra encontrar um arremessador no corner da zona morta. É um jogador que, se você permite ele penetrar até dentro do ar, é um jogador que sabe jogar com penetração. Ele usa bem o corpo, apesar de ser um jogador pequeno de estatura, ele sabe usar bem o corpo e calvar falta. Por isso que eu ia te perguntar, é um cara forte? Ele é um cara que joga duro. Ele é um cara que, aparentemente, não é um jogador muito forte, mas ele joga duro, com contato, e é um jogador que, como eu falei, ele com a bola na mão é um perigo. Situações de um contra um, até mesmo o que você falou hoje em dia, no basquete FIBA é muito difícil você encontrar espaço, mas ele tem um contra um muito efetivo, principalmente da linha de três pontos, com um step back, assim, que é meio único, assim. É um dos poucos jogadores que tem um arremesso do estilo que ele tem com dribbling. É um jogador difícil de ser marcado. Dos seus companheiros de equipe, você tem um jogador que você olha, que você sabe que você está tranquilo que ele vai ganhar o jogo para você. Qual foi o melhor jogador que você já jogou? Eu não sei, é uma resposta difícil, mas acho que pelo tipo de... quando esse jogador teve bem de saúde, não estava machucado, e pôde jogar sempre com 100% da sua capacidade, acho que o Navarro é sem dúvida um deles, porque ele chama o jogo, ele é liso, você olha o tamanho dele, lateral baixo, que fisicamente é inferior a todos os outros caras, e fazer o que ele faz realmente é uma barbaridade, acho que a responsabilidade que ele tem nos momentos, a chave sempre está presente, sempre tomar responsabilidade, e a maioria das vezes com acerto, não só para a anotação dele nos arremessos de três pontos, mas criando para os outros jogadores, é um jogador que gosta de ter a bola na mão também. Claro, eu poderia citar outros jogadores, mas o cara destaca porque também acho que na posição, é um jogador que tem muito volume de jogo, às vezes tem muitos pivôs que também chamam e tal, mas é que é mais difícil hoje em dia você ter um cara que o jogo passe tanto pelas mãos, como de um lateral, de um shooting guard, como é a posição dele. Você acha que agora é uma tendência mundial do basquete, esse cara, você mencionou agora o Navarro, ele não é um cara atlético, ele não é alto, ele não é forte, só que é um cestinho anato. A gente acabou de ver o Stephen Curry, o que ele fez na NBA, sabe? Ele é um cara que joga de um, de dois ali, mas é um problema sério. A gente acabou de prestar atenção no Benite, o que ele fez contra o time americano, 34 pontos, é um lateral muito pequeno. Você acha que isso é uma nova tendência, agora está mudando a característica do basquete, que são essas pessoas, por quê? Eu estava dando uma olhada nisso, parece um outro cara, Ricardo Fischer. Ele é baixo, ele não é forte, ele não é rápido, mas ele consegue, é muito inteligente, ele consegue. Acho que o Guilherme, uma vez, foi muito feliz em dizer que é a lei da sobrevivência, sabe? Você vai fazer o que você tem que fazer, mas você acha que essa é uma tendência que o basquete está indo para essa parte, quebrando esse preconceito do lateral pequeno, do cestinha? Eu não sei, eu vejo que está abrindo um mercado aí, um espaço muito grande. Até você, você já jogou de dois na sua vida? Já. Já? Já. Gostava. O que você prefere, que a bola na mão tem vindeiro ou está muito mais solto para poder fazer cesto? O que você prefere, cara? Não sei, pela característica natural que eu tenho, até às vezes quando eu jogava de dois, às vezes eu estava na defesa, o pivô pegava o rebote e ia correndo buscar a bola para armar o jogo, né? Acho que é uma coisa meio natural, assim. Lógico que não fica tão pendente sempre de tudo, você está mais com uma função mais anotadora, mais agressiva, sempre de cara a cesta, em vez de tanta criação, né? De organização e de pegar a bola, ter a responsabilidade de subir, de organizar o time na quadra, enfim. Mas é o que você falou, acho que hoje em dia tem muitos jogadores com essa característica aí, com essa lei da sobrevivência, que conseguem tirar o máximo proveito fazendo o que sabem de melhor, sem tentar fazer coisas que não tocam. Às vezes você... Respeitando o jogo, né? Exatamente. Respeitando o jogo. Se você é um jogador que não é saltador, não sei o que, você não vai ficar tentando enterrar e ir lá bater a cabeça com os pivôs. Não, como você vai sobreviver? Pô, eu vou treinar mais a Remejo 3, eu vou tentar fazer alguma coisa onde eu possa ser realmente efetivo e que o meu jogo, e que as minhas características físicas me permitam. Então, eu acho que hoje em dia você também se adaptar é muito importante e para você ter sucesso, quanto mais você se aperfeiçoar nas suas características fortes, maior chance você vai ter de ter sucesso no que você faz. Então, dessa parte da armação, quem você considera hoje os três melhores armadores do mundo? Atualidade? Atualidade. Chris Paul, maestria. O cara dirige o time. Também, um armador pequeno que na hora H está sempre ali sabe dirigir o time na quadra com poucos. Match de bola de fora. Match de bola tem o jogo de meia distância ali. É um jogador que, porra, habilidade, bom defensor. É um jogador muito, muito completo. É um jogador que, sem dúvida, acho que é um dos melhores armadores da atualidade. Número 2. Milus Teodosic, armador sérvio, capacidade de visão de quadra, também de arremesso de três pontos, de chamar a responsabilidade de um jogador que tem um respeito e tem um histórico invejável aí. Acho que, sem dúvida, também é um dos melhores. Acho que um cara para se espelhar também, porque é um armador estilo europeu, também que não é um dos mais rápidos, nem um dos mais fortes, que faz o jogo parecer fácil de uma maneira que, às vezes, você fala, pô, o cara joga andando. E o cara faz o que faz, faz barbaridades, né? Na NBA tem vários, né? Acho que pelo estilo de jogo, acho que poderia falar o Westbrook, mas o Westbrook é um outro tipo de armador, né? Um armador mais... Simplesmente um animal. Um animal. Um jogador que tem um físico privilegiado, os melhores físicos da liga lá. Desparado. Um outro armador europeu que joga na NBA para dar uma diferenciada, o Dragic. Um bom jogador, está evoluindo muito, fez uma liga incrível ano passado, foi trocado até para o Miami, agora fez uma renovação aí de muitos anos multimilionária, é um jogador que está crescendo muito, é um jogador mais alto, um armador grande, acho que de quase dois metros, tem muita habilidade, um jogador que sabe dirigir, que joga em velocidade, sabe jogar estático, é um jogador que com certeza esses próximos anos aí vai dar mais alguns passos e vai dar uma bela evoluída. A gente tem dois tipos de jogadores que a gente sempre falou, tem o cara que faz o jogo parecer fácil, tem o cara que é um esforçado. Vocês se consideram em qual categoria? Olha, acho que os dois. Eu acho que com certeza desde pequeno que me viu jogar com... tinha 10, 11 anos, não era nada de outro mundo, né? Além do que eu sempre fui muito pequeno, demorei para crescer, então... Mas eu acho que sempre tive talvez esse feeling para ser jogador de basquete, mas acho que sem dúvida, se você nasce com um dom, mas você não treina... Concordo. Não adianta. Então é o que você falou, você tem que unir o seu talento com o seu trabalho. Às vezes você tem menos talento e trabalha mais, você chega num patamar. Às vezes você tem mais talento e trabalha menos, você está no mesmo patamar que o cara. Então não adianta você ter mais talento que outro jogador se você não trabalha o mesmo tanto que ele. Então o talento você pode ter mais ou menos, mas quanto mais você trabalhar, melhor você vai ficar. Então, baseado nesse seu esforço e seu talento, agora eu quero que você fale uma coisa. Quando foi que você percebeu de verdade que você tinha qualidade para ser um dos melhores armadores do mundo? Que a gente sabe que tem um momento ali que a gente sabe, ó, agora eu cheguei para ficar. Olha... Quando foi que você percebeu isso? Na minha carreira, desde moleque, as coisas foram acontecendo muito devagar e foram passos sempre muito curtos e foi tudo muito gradativo. Nunca tive uma exposição absurda de todo mundo falar, esse moleque vai para a NBA com 17, 18 anos, que nem hoje em dia tem. O caso, por exemplo, desse menino Jorginho do Pinheiros, que eu tive a oportunidade de ver ele jogar. Você vê um menino, hoje em dia, fica impressionado mesmo. Desde pequeno, né? Você já sabe... Exatamente. Não teve um momento que você falou o seguinte... Eu... Agora eu cheguei para a NBA e... Eu cheguei... Eu joguei categorias de base e tal, não sei o que. Eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Eu me formei lá na escola e eu voltei para o Brasil com 18 anos. Quando eu voltei eu era juvenil e eu comecei a jogar... O paulistano jogava A2. Aí eu comecei a jogar A2 e tal, não sei o que. Juvenil. Estava fazendo cursinho, ia prestar para entrar na faculdade. Prestei, entrei na faculdade, comecei a cursar faculdade e jogar. Comecei... O paulistano classificou para... Quem jogava nesse time do paulistano? Esse time do paulistano jogava o Vagnão. O Vagnão que jogou no Palmeiras, pô. Vagnão. O Beto, que é assistente do Gustavinho hoje no paulistano. O Daniel, o menino que era 8-1. O JP Batista, que agora está na seleção. Quem jogava nesse time? Ele jogou na A2. Ele foi para os Estados Unidos jogar na Universidade de Gonzaga depois. Ninguém conhecia ele, ele jogou com a gente. Aí era um juntado lá. Acho que o Dorio, que é Tec, diretor lá de Sorocaba hoje em dia. Era um time misturado. Era um monte de juvenil e tinha 3 macacos velhos lá, que eram quem levava o time. Aí classificamos para o Paulista, jogamos o Paulista. Pô, primeiro ano que eu joguei para o campeonato adulto e tal. Experiência nova e tal. A gente também montou um time fraco no paulistano. Não tinha quase dinheiro. Tinha verba. A gente montou um timinho. Demos sempre uma canseira nos times mais fortes, mas não fizemos uma campanha brilhante. Aí quando acabou o Paulista, a gente não classificou para a Liga Nacional. Aí fui para o Pinheiros. Eu joguei uma liga no Pinheiros, que foi onde eu meio que despontei. Só molecada. Valtão. Nosso amigo, Valtão, Baleia. Craque, Valtão. Poxante. Até ficou nervoso. Grande Valtão. Aí eu joguei essa liga no Pinheiros. Voltei para o Paulistano, joguei mais um Paulista e um Brasileiro, que foi quando eu já estava despontando. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer os treinamentos, porque eu estava na idade de ser draftado ou não. Estava mais ou menos cotado. E eu fiquei 45 dias treinando lá. Bom, decidi tirar o meu nome nesse ano, que foi em 2004, do draft. Coincidentemente, foi o primeiro ano que eu fui chamado para a seleção. Era uma seleção de jovens, que foi o ano da Olimpíada, que o Brasil não classificou. Então a gente foi fazer só uns campeonatos assim, um tour pela Europa, para ajudar os times que estavam indo para a Olimpíada. Então a gente viajou para Itália, Grécia. E quando a gente foi jogar na Espanha com a seleção, o técnico do Juventude Badalona, na época, o Aito, foi lá assistir. E foi quando eu assinei meu primeiro contrato na Europa, lá na Juventude, por dois anos. Uma mudança radical de estilo, de aprendizado, de muitos conceitos novos que eu fui aprendendo. Uma infinidade de jogadores que me ajudaram nesse começo. E daí foi crescendo passo a passo. Mas eu, quando eu estava ainda no Brasil, quando eu comecei a jogar meu primeiro Paulista a dois, eu não tinha claro se eu ia seguir a minha carreira de economista. Você ia ser economista, cara. Sei lá, eu estava fazendo, eu não sabia o que eu queria. Exatamente. É por isso que é mão de vaga. Aí, mas eu não sabia, cara. Eu, porra, nem sei. Eu comecei lá, fiz dois anos. Estava difícil, porque chegou uma hora que eu chegava na aula, só dormia. Chegava das sete às onze da manhã, aí treinava de manhã, treinava de manhã, treinava de manhã, treinava à tarde, viajava, jogava no interior, voltava de busão, lá de Bauru, chegava quatro horas da manhã, sete tinha que estar na aula. Pô, e é como? Chegava na aula e falava assim, Pum! Desculpas e mais desculpas para dormir na aula. Eu sei o que você fazia. Aí depois desses dois anos que eu cursei, que eu joguei ao mesmo tempo, eu tive que tomar decisão. Eu falei, meu, agora eu vai, eu racha, não dá para seguir com os dois juntos. Parece que você tomou a decisão certa? Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou virar atleta profissional, né? Eu cheguei ali e falei, pô, acho que eu vou ser. Aí joguei, comecei a desculpas, eu falei, pô, legal. Aí, pô, comecei a jogar profissional, eu falei, pô, comecei a deslanchar, eu falei, pô, será que algum dia eu posso chegar na Seleção Brasileira? Pô, cheguei na Seleção Brasileira, tal, não sei o quê. Europa. Eu falei, nossa, Europa. Tipo, sabe, as coisas foram acontecendo, daí, pô, capitão da Seleção Brasileira. Quase que eu ia para trás, o dia que o Manhã falou que ia ser o capitão da Seleção Brasileira. Eu falei, o que é isso, cara? Tipo, até arrepio, cara. Então, as coisas foram acontecendo muito passo a passo, assim, e, tipo, nunca foi uma coisa que eu falei, putz, não. Eu vou ser jogador da Seleção Brasileira e ponto. Jamais, tipo, jamais imaginava onde podia chegar na minha carreira. Mas a confiança é importantíssima para o jogador. Você tem essa sensação quando está na quadra que não tem nada que possa te parar? Eu concordo com você. Eu acho que, em primeiro lugar, independente do rival que você vai jogar, você tem que respeitar. Isso é o primeiro lugar. Seja o pior time ou seja o melhor time, você tem que respeitar de igual para igual. Pode ser o Chris Paul, como eu falei, ou pode ser o Luizinho, o Joãozinho, que você nunca viu na vida. O Joãozinho é grande. Exatamente. Então, em segundo lugar, a partir do momento que você entra ali, o seu pensamento fala assim, esse cara, hoje, eu sou o melhor que ele. Vou provar que eu sou o melhor que ele. Então, por mais que você não consiga, você sabe que o cara... Claro, claro. Mas quando você está ali, é a tua vida, é a tua carreira, é o teu jogo, é o teu sonho. Então, não tem outra, você tem que provar que você é melhor que o cara e que o seu time seja melhor que o seu time dele. No fim do jogo, você vai ganhar o jogo e pronto. Isso é o mais importante. Lógico, você tem que ter essa confiança. a partir do momento que o jogo começa, hoje, não tem para ser igual. Qual que é o jogo da sua vida? Se fosse um jogo para falar do Marcelinho, eu não estou falando um jogo em termos de time, eu estou falando bem individual. Um jogo da sua vida. É aquele jogo que não dava para te marcar. Não tinha o que fazer. Sim, do que você está falando... É, de assim, de... Vamos dizer, para a gente fazer um highlight. Para mim... Acho que talvez... Acho que um jogo importante, que eu joguei muito bem, mas que no final, infelizmente, acabou perdendo, acho que foi o jogo do Mundial contra a Argentina em 2010. Se você pudesse ter um jogo na sua carreira de volta, qual seria? Jogos Olímpicos, quartas de final contra a Argentina. Eu achei que você ia falar da Rússia. Claro. Aquele jogo da Argentina a gente pegou. Sim, lógico, porque foi um jogo que valia a nossa medalha ali. O jogo da Rússia, queira ou não, a gente perdeu. Acabamos em segundo no grupo, não acabamos em primeiro, mas, no final das contas, é um jogo de fase de grupo, que não foi tão determinante. Eu acho que o jogo da Argentina, que a gente estava num momento, a gente tinha feito uma, pô, primeira fase brilhante lá na Olimpíada, e a gente estava com tudo para ir buscar a medalha. A gente estava, pô, voando aquele ano, em 2012 em Londres, e, pô, estava sonhando em ir longe, longe mesmo. E acho que a gente, do jeito que a gente estava jogando, a gente merecia. Se a gente voltasse no tempo e pudesse jogar, com certeza seria um daqueles jogos que deixaria tudo e a gente não perderia nem a pau. Você já tomou alguma enterrada na cabeça? Madan, que feia. Aquele de passar vergonha. Olha, se eu... Eu não vou perguntar se você já deu uma enterrada. Vamos, vamos, vamos. Você já enterrou na sua vida? Já, já, já. Para de mentir, meu. Pergunta para o Baleia. O Valtão sabe. Ah, é? Valtão, ele já enterrou na vida? Já, já. Você já enterrou? Em um jogo? Já enterrei em jogo. Produção, por favor, busque isso daí. Deve ter em algum lugar, né? Vai demorar, mas vamos achar. Vai, vai achar. Mas já. Mas de passagem, né? Geralmente os que eu marco são tudo baixinho, então não tem perigo. Só se você está passando ali no meio do garrafo onde você não tem que estar e tem um grande... Porra, aí... Já tomou alguma dessas? Ah, já devo, né? Agora, de lembrar, acho que nenhuma dessas que os caras falam que você fica posterized. Eu não vou ficar ali que nem boa embaixo da tabela quando venha um gigante com bola. Não, sai fora. Vou fingir que eu estou marcando o meu e fingir que eu não estou nem vendo. É melhor. Você tem um lance marcante da sua vida? Um crossover em alguém, alguma coisa que você foi... Nossa! Esse foi humilhante. Quem foi? Você pegou. Que lance? Não tem, meu? Putz, assim de memória, eu não sei. Ah, eu não sei, pô. Tenho 15 anos de carreira, você acha que eu vou lembrar? Você quer lembrar de um? É que não tem, então, pô. Caramba, meu Deus. Pô, eu sei que deve ter visto mais... Eu sei que vêm os jogos mais e deve me lembrar. Pô, aquele jogo lá. Eu não lembro. Eu jogo e depois eu esqueço das bolas. Eu não fico vendo assistindo. Acho que é uma coisa mais pra torcedor que pra gente mesmo que joga. É muito mais. Eu não fico vendo. Pô, acaba o jogo eu não fico lá procurando os lances. Olha lá o que eu fiz. Pô, que é boa. Não dá, né? Eu vou curtir tomar minha cerveja, tranquilo. Vou jantar, meu, pô. Que ninja, cara. Diz que... Tem um lance que eu gosto. Pô, tem um lance. Aquela bola que você meteu contra a Rússia antes de a gente tomar aquela bola de três, pra mim foi espetacular. Eu nunca vi uma carrapeta daquela. Eu não sei o que você arrumou ali, que foi muito ninja. Aquela bola foi... Quem que é o cara mais bonito da Euroliga, mano? Você tá de sacanagem. Bonito? Pô. Eu? Lógico, pô. Você se acha bonito, Marcelino? Pô, vou ficar reparando em homem? Pô, como não, cara? Você repara? Olha o negócio que é bom, todos. Quem que é bonitão pra você? Da Euroliga? Escortianites. Eu não conheço. Olha... Baby Shack. Baby Shack é lindo. Você gosta dele, né? É, Lígia. Eu tô ligado. Baby Shack é maravilhoso. Meu Deus do céu. É ele que se acha mais bonito. Ele é, pô. Você viu como é que a gente pega? Olha, ele... É maldade o que eu vou falar, mas pô. Ele fica no lance livre assim, ó. Pra esperar o rebote. A camiseta tá lá... Cai até a tetinha pro lado assim, né? É, sério? Verdade, velho. Repara, tá. Acaba o jogo, os caras falam... E o cara mais lindão do NBB? Sacanagem. Porra. Vou dar uma moral pra quem. Depois os caras vão ficar me falando que eu sou frutinha. Sério, doido. Quem que vai falar isso? Você é um cara machão. É o Gui. É o Gui Giovanoni, pô. Pelo amor de Deus. Guizão. Guizão, Guizão, Guizão. Eu só... Eu não vou falar nada que é... Você veio pra entrevista bêbada? Eu tô fazendo aqui, ó. Que que é isso? Que tipo de música você gosta? Puta, de tudo, cara. Eu escuto de tudo, mas eu gosto... Rock'n'Roll? Rock'n'Roll? ACDC? Tudo, cara. Música boa, eu gosto. Gosto de rock, gosto de música eletrônica, gosto de música pop, MPB. Eu escuto absolutamente tudo. Quando eu morei na Itália, música italiana, música espanhola... Meu, dou onze horas na Espanha, meu, pra... Você escuta um somzinho antes do jogo ou você gosta de ficar mais quietão? Escuto. Geralmente, antes do jogo, música eletrônica. Você sabe jogar videogame? Antes era melhor, mas ainda risco. Ainda dá pra... Ainda dá pra brincar. Futebol? Futebolzinho, futebolzinho é bom. Depois, você aceita um desafio aí de levar um cacete aí ao vivo e a cores aí pra galera? Vamos ver depois. Vai ter que editar essa sua fala aí, porque você vai tomar um coco e vai ficar feio. Então tá bom. Então vamos ver depois aí que a gente vai bater um videogame. Tá tranquilo. Vamos ver se ele ganha. A gente tem um quadro aqui, meu, que você sabe que você tá falando com um fubangueiro nato. E nós temos um quadro que chama Momento Fubangage. Não venha com essa gomba como sou, mulher fubanga como sou, mulher fubanga como sou, mulher fubanga como sou, mulher fubanga como sou. Mas depois que você tá perguntando quem são os caras bonitos, vai ficar mais fubanga que isso. Agora vai, agora fubanga a gente vai falar mais alto. Vamos ver só. Vamos ver. Marcelinho Huertas. Tem que escolher alguém. Tem em cima do mundo. Não, tem que escolher alguém. Vai. Manda. Regina Casé ou Gloria Maria? Gloria Maria, como apresentadora da G10. Kim Kardashian ou Megan Fox? Megan Fox. Kim Kardashian não faz meu estilo pra nada. Maria Bethânia ou a Renata Sorrata? Coluna do meio. Empate técnico. É, mano. Olha aí. É Bethânia, é Bethânia. Neymar ou Amaral? O Ney, o Ney. Olha o cabelo dele nessa foto. A figura, a figura. Agora é da minha família, meu brother. Você gostaria de ficar com a minha tia Marlene ou com a minha prima Joana? Tá difícil, cara. Eu gosto de gasto. Tá um rato, hein? Vou na Joana. Joana? É. Rick Martin? É um ninja, né? Pelo menos é homem assumido, que eu saiba, né? O outro não, velho. O outro joga pros dois lados e não. Meu brother, se você tivesse que montar um time pra jogar contra o mundo, me dá um cinco. Com quem você vai pra guerra? Eu tô fora. Você pode se incluir. Eu tô dentro? Ah, eu quero jogar, né? Eu quero jogar, lógico. Eu quero jogar, pô. Quero ganhar. Quero contar a história, né? Então vamos botar, eu vou botar. Tá bom. Armador e Marcelinho. Armador e Marcelinho. Kobe, Lebron, Duran e vou dar uma moral pro meu brother, Splitter. Splitter, velho. Splitter é sólido. Ele é um cara que foi embora, você sentiu ou não? Senti, pô. O ano que a gente jogou junto, campeão. O ano que ele foi embora, a gente perdeu. Então, a parte da brincadeira aí que a gente, pô, tem uma amizade muito forte, assim, de muitos anos, a gente se entende muito bem dentro da quadra. E é um cara que eu acho que a progressão dele foi fenomenal também e, infelizmente, nos últimos anos aí, ele tem tido muitas lesões que não tem deixado ele mostrar o melhor nível dele, né? Uma continuidade que tá faltando. Espero que ele possa voltar saudável esse ano aí, mudando de time também. Acho que ele vai ter um outro papel, talvez um pouquinho mais de protagonismo no Atlanta também e, sem dúvida, seria sempre um prazer jogar com ele porque faz as coisas mais fáceis pra mim também. Faz muito mais fácil. Jogar pick and roll com ele é de olho fechado. É uma beleza. Você acha que ele é o melhor jogador de pick and roll pra você ou não? Mais afinidade ou tem algum cara, sem diminuir ninguém, mas tem algum outro cara que destaca? Ah, por tempo, assim, acho que com ele e com o Antetomit, o cara que tava no Barcelona esses últimos três anos comigo. São jogadores que eu tenho muita afinidade, até porque são jogadores que são muito inteligentes jogando pick and roll e recebendo não só pra terminar, mas também pra fazer os outros jogadores melhores, né? Às vezes, receber uma bola afastada quando tem uma chegando uma ajuda, saber encontrar o melhor passe. São jogadores que têm uma leitura de jogo, têm uma conexão diferenciada comigo, que eu tenho uma facilidade pra encontrar eles. A gente viaja muito, né, brother? Tá sempre em ônibus, avião, time sempre unido, junto. Eu sei que tem um peido inesquecível. Por favor, um peido inesquecível. E o autor? Tá de sacanagem. Nossa, tem mais de um aí, tem mais de um. Por favor, por favor, isso aí pra gente até se preocupar. Eu podia queimar um cara lá de fora, que é bacana, mas eu vou queimar um daqui, né? Que todo mundo conhece, que é melhor, né? Tem nego que tem poder, tem nego que tem poder, viu? Tem nego que tem um do dia nervoso. Nossa, se tem. Hum, manda um. Posso falar? Aquele que marcou a sua vida. Caio Torres. Caião. Caião. O menino é bom. Eu sentava na minha frente, na seleção. Ele é bacana. Ele conseguiu... Deixou o ambiente pesado e, pô, realmente, não dá pra aguentar. Os caras com a cabeça pra fora do busão. Os caras querendo... Não dá. Não dá, não. Imagina. Não dá. Da metade pra trás, o ônibus desdobrou. E da metade pra frente, os caras estavam vomitando. Não dá, não dá, não dá. Caião, não. Caião é bom. Ele tem um arsenal, tem arsenal, tem arsenal. Tem uns meninos muito bons. Tem, tem, tem. Vai ficar bravo comigo, você sabe que eu te adoro, te amo. X-tudão. Claro. Aquele abraço. X-tudão. X-tudão, X-tudão. Tá jogando muito no futebol estranho, hein? Marcelo, quem que é o melhor armador que você já jogou no Brasil? Que você já jogou contra? Eu não sei. Eu joguei há poucos anos aqui no Brasil. E acho que na minha... Você lembra? Sim. Quando eu tava começando, acho que os jogadores que marcaram um pouco, assim, e que meio que me espelhava na época. No fim de carreira dele, eu acho que o Demetrios é um deles. E jogadores que eram um pouquinho mais velhos que eu, que já jogavam profissional, que já destacavam na época. Acho que talvez o Fulvio, Nezinho e o Valtinho. Que também, quando eu comecei a jogar, ele tava no auge. É, os três são progressistas. Tava no auge da carreira e eram jogadores que sempre meio que me espelhava e, tipo, gostava de ver, né? O estilo de jogo deles e também gostaria de ser como eles um dia. Eram os jogadores assim que, quando eu comecei, que eu jogava contra, que eu tinha não só prazer de jogar contra, mas que também botavam respeito, sabe? Quando eu ia jogar contra. Então, é... E o Demetrios que já tava no fim da carreira, mas que também era um armador, era um cérebro na quadra. É, o Canhotinho sabia jogar bola, né? Sabia, sabia bater bola. Sabia jogar bola. Será que ainda aguenta? Não sei, né? Agora acho que tá mais pra dirigir ali de fora. Tá, tá, tá. Deixa ele mandar. Veterano e tal. Vim jogar o Master. Exato. Demais. Pessoal, esse aqui é o Marcelinho Huertas. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu chapa. Tudo de bom, que você tome a decisão correta. Não se esqueçam de se inscrever no Chua. Marcelinho Huertas. Obrigado. Obrigado você. Chuazeiro, se você curtiu essa entrevista, dê um like e se inscreva no nosso canal. E não perca nessa quarta-feira a estreia do nosso quadro Gameplay com o próprio Marcelinho Huertas. E aí, e aí?